Encontro-me no Mangal da Costa do Sol, mangal este que ao longo dos anos tem sofrido as mais diversas ameaças, infelizmente desde a poluição, passando pelos aterros e construções ilegais. Estamos diante de mais um caso, este canto que aqui está foi o mais recente crime ambiental que ocorreu. Portanto, o empreendimento está aqui a nascer, não sei o que será, há ali uma placa que já mostrei, mas estão aqui as fundações, portanto, e tudo começou por um aterro, um aterro que conquistou mais um espaço natural essencial na cidade de Maputo, naquilo que é a abordagem de resiliência às mudanças climáticas. Espaço também essencial para a qualidade do ar que nós respiramos, portanto, libertando o oxigênio e absorvendo dióxido de carbono e outros gases poluentes. Espaço também essencial por causa de ser berço de biodiversidade, sem mangal, não há peixe junto à costa, espaço também essencial em termos de cartão de visita da cidade, é um lugar verde. Mas aqui está mais uma situação de agressão e de violação da lei. É muito importante referir que, historicamente, terá havido aqui um doate atribuído a alguém e o indivíduo que recebeu o doate no mandato anterior tratou de rentabilizar o mesmo doate, portanto, há aqui várias situações de venda de terra também. Infelizmente, são negócios imobiliários ilícitos que ocorrem nas nossas barbas, negócios estes que são contra a legem no sentido de que a legislação proíbe este tipo de ação em ambiente marinho e costeiro. Nós temos um regulamento que é bastante claro sobre esta temática, portanto, não pode haver, de modo algum, atribuição de um direito de uso e aproveitamento da terra quando nós estamos numa situação de uma terra com estatuto especial de proteção. E o mangal está hoje protegido à luz da lei. Aliás, é crime, de acordo com o Código Penal e da Lei do Mar, fazer este tipo de ação. É crime, portanto, crime punido, com pena de prisão. Além do que aconteceu, temos também aqui um cenário muito triste de poluição, portanto, as nossas valas de drenagem, elas desaguam, infelizmente, no mangal e o mangal está cheio de imundice. Eu sonho com o dia em que este lugar será um parque ecológico municipal. Infelizmente, o município já fez uma intervenção, já houve aqui, mais do que um embargo, já houve aqui também uma ação da nossa Procuradoria e esperemos que sejam implacáveis com os prevaricadores. Portanto, destruição do mangal, não. Por favor, e vamos trabalhar para um parque ecológico. Obrigado. Obrigado.